Como eu recebo bastante gente querendo estudar inglês na Irlanda com um propósito profissional, aprender o inglês, depois aplicar para as vagas onde essa pessoa possa ter um sponsor ou um visto de trabalho para poder residir na Irlanda e futuramente conseguir uma cidadania irlandesa, eu decidi fazer aqui uma série de vídeos fazendo alguns comparativos, salário, custo de vida, não é um comparativo, mas uma análise de salário e custo de vida para saber se vale a pena ou não, tá? Isso não só para a Irlanda, tá gente? Vou fazer por vários países, vou começar com a Irlanda e principalmente na área de tecnologia, que é TI, porque é o que eu mais recebo de gente da área de TI que procura a gente para justamente conseguir ingressar nesse mercado. Então, aprender o inglês através da Enjoy e depois futuramente aplicar para as vagas na área, né? E lembrando que nesse dia 13 nós teremos aqui um workshop sobre todo o passo a passo que você deve dar, mesmo que você ainda não tenha experiência, você consegue fazer uma graduação em áreas que são mais voltadas ali para o Critical Skills, onde você consegue ter um diploma e aplicar para as vagas depois do seu inglês, depois da sua faculdade, tá? E hoje nós vamos falar aqui sobre a área de trabalho em tecnologia, tecnologia, quanto será que ganha um profissional na área de tecnologia brasileiro que precisa de visto, né? Eu acredito que vai ajudar bastante gente, você me ajuda muito claro deixando o seu like para ver se o nosso canal cresce mais. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom pessoal, como que eu fiz? Eu peguei todos os dados, né? Primeiro, vamos lá, saber o quanto que ganha e o quanto que gasta, né? O quanto que ganha eu não sabia muito bem, então eu fiz as pesquisas em todos os sites de emprego possíveis, né? LinkedIn, o Indeed dar aí, o Jobs dar aí, entre outros sites de ofertas de trabalho na área de tecnologia e peguei lá mais ou menos uma média e eu confesso que eu fiquei meio que impressionado, assim, então para não ficar muito marmelada, né? Eu falei, bom, deixa eu conversar com a Brazucada que já estão atuando na área de... Então eu pedi o depoimento de algumas pessoas aqui que eu conheço, aliás, eu conheço bastante gente que passou pela Enjoy e hoje estão, né? Na área de tecnologia na Irlanda e eles deram o depoimento deles, não só... Até pedi para eles não deixarem muito exposto o quanto que eles ganham, né? Eu vou tentar não expor também a pessoa aqui, mas para que eles pudessem dar o feedback deles do ambiente de trabalho deles, né? Os amigos que eles têm, brasileiros, ou até mesmo indianos que tem muito, né? Indiano trabalhando na Irlanda com visto de trabalho, quanto que é mais ou menos a média de salário desse pessoal, né? E aí eles passaram para mim aqui e eu vou passar no final desse vídeo para vocês também, tá? E como que eu peguei aqui o custo de vida, gente? O custo de vida para mim é muito simples, tá? Básico, porque, bom, eu morei na Irlanda durante sete anos, atendo pessoas que moram na Irlanda há 10 anos, então a gente tem todos os feedbacks possíveis aqui. Deixa eu só trocar a câmera aqui, que essa aqui ficou feia. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos começar pelo salário, né? O salário básico de um IT ou tecnologia, UTI. 3.200 euros por mês. Como que eu cheguei nesse valor? A média salarial é entre 40 a 45 mil ao ano. É assim que calcula, tá? Para quem não sabe, para você ter um visto de trabalho, a empresa que vai te contratar, ela tem que te pagar, no mínimo, 38 mil euros ao ano para você estar elegível ao visto, tá? Menos que isso, não dá para aplicar para o visto. Então, eu peguei, no mínimo, eu peguei até um valor bem pessimista, né? Um valor baixo e já subtraí os impostos mensais que você paga para o governo, tá? E aí, sobra 3.200 euros. Essa é uma média salarial de um profissional de TI brasileiro. Salário básico, tá? Não é um salário de experiência, não. É um salário para você começar ali, essa média, tá? Vai ter gente que ganha menos? Talvez tenha gente que ganhe 2.900, 3.100, mais ou menos. Mas a média é daí para cima, tá? Inclusive, depois, vocês podem colocar aqui na descrição do vídeo, ou mesmo no Google, coloca lá, Tax Calculator in Ireland. Calculadora de impostos na Irlanda. Você coloca lá o quanto você ganha bruto anual, ele já te fala o quanto que você vai pagar de imposto por ano, por mês e quanto que vai sobrar por mês para você, tá? O primeiro cálculo que eu fiz, pessoal, foi baseado na cidade de Dublin. Por que Dublin? Porque é a cidade que tem mais ofertas de trabalho em TI. Tem oferta de trabalho em TI na Irlanda inteira, praticamente. Mas eu coloquei Dublin como principal e depois eu vou comparar com interiores também, tá? O quarto individual, 1.200 euros. Pô, mas Cauê, por que quarto individual? Não tem como alugar uma casa? Tem como alugar uma casa, mas acho que com esse salário, inicialmente, você até consegue, mas eu não acho que seria um bom objetivo caso, vamos supor, se você quiser comprar um imóvel, né? Para quem não sabe, na Irlanda divide-se muitas casas, os profissionais dividem em casa, não é uma coisa de república de estudantes só apenas, tá, gente? Muitos ou a maioria dos profissionais na Irlanda dividem em casa para poder juntar mais dinheiro, para poder ter os 10, 20% de entrada no imóvel. E aí a hipoteca do imóvel é muito mais barata do que aluguel, tá, gente? Então é normal que as pessoas dividam um quarto. É claro que se você tiver num patamar melhor de salário, dá para você alugar uma casa. Mas aqui eu estou colocando, começando na Irlanda, pessoal. Lembrando, gente, quando você chega na Irlanda, é tudo um processo, tudo um processo. Os primeiros anos são os mais difíceis, são os mais apertados, mas no final das contas, tudo dá certo, tá bom? Quarto individual, 1.200 euros. Quarto individual é um quarto privativo, tá? Porque a gente sabe que tem muitos brasileiros que dividem quarto na Irlanda porque não tem condições realmente de pagar 1.200 euros num quarto, ganhando um salário mínimo. Esse não é um salário mínimo, tá? Quanto que gasta de eletricidade e lixo? 45 euros a média. Detalhe, eu errei uma coisa aqui que eu vou arrumar agora. Pronto, eu tinha colocado alimentação, eu tinha colocado valor por semana e esqueci de somar isso por quatro, multiplicar por quatro. Então, eletricidade de 45 euros o mês, eu sei que em Dublin normalmente você divide casa com mais pessoas do que no interior. Internet, banda larga e celular. Banda larga por quê, gente? Porque, pô, você vai trabalhar com TI, se você precisar fazer um trabalho remoto, é óbvio que você vai ter que ter uma banda larga, né? Você vai gastar uma média de uns 30 euros aí dividindo com todo mundo da casa, mais vintão do seu 5G aí pré-pago, tá? Por mês. Alimentação, você vai gastar mais ou menos uma média de 80 euros por mês, né? Totalizando aí... Perdão, 80 semanas, totalizando 321 mês. Transporte, possivelmente, se você precisar, vai entre 40 a 80 euros. Eu coloquei aqui uma média de 60 euros, tá? Plano de saúde, né? Você já não vai mais ser estudante, você não vai mais ter o seguro, vai precisar contratar um plano de saúde. É entre 70 a 90 euros, mais ou menos, um plano de saúde individual, tá? Aqui, lembrando, gente, eu tô fazendo cálculo pra pessoa solteira, tá? De média de 30 anos. Lembrando que, se você é casado, se você tem filhos, os seus impostos são menores, tá? Melhores. Melhor e menor, porque você tem dependentes, tá? E aí, eu coloquei um valor aqui pra lazer e imprevisto, 250 euros. Eu acho que é uma vida, vamos dizer assim, simples, né? Mas digna, vai. Total, você vai ter um total de 2 mil euros, praticamente, de despesa por mês e vai sobrar aí mil e poucos euros pra você, ok? Isso pra morar em Dublin. Vamos ver no interior agora. No interior, eu me baseei nas cidades mais caras, assim, tipo Cork, Galway, Limerick, tá? Que é onde tem mais ofertas. Tem cidades mais baratas, tá, gente? E que tem oferta de trabalho também. Mas eu coloquei um quarto individual aqui, 600 euros, tá? Que é essa mais ou menos uma média de um quarto do campo de solteiro. Eletricidade, 60 euros. Você vai ficar mais caro a eletricidade no interior? Sim, porque tem menos gente na casa. Então, você divide com menos pessoas. Então, subiu um pouquinho essa eletricidade. A internet, celular, também subiu um pouquinho, né? A alimentação, mesma coisa, 320. Transporte, dificilmente vai precisar, dificilmente. Se precisar, é uma bike. Nos dias mais complicados, você pega um ônibus, mais assim, de chuva, vento, né? Mas dependendo da cidade que você tiver, um pouco provável, tá? Plano de saúde é a mesma coisa. Lazer e imprevisto. Eu coloquei 50 euros a menos. Por quê? Porque as coisas em Dublin são muito caras pra você passear, pra sair. No interior é mais barato. Beleza? Totalizando uma despesa de 1.320 euros, que sobra aí quase 2 mil, hein? Ó, 1.880 é um saldo legal, né? Aí, como eu fiquei aqui bem generoso, né? E pra... Eu ia colocar aqui uns 4 mil de salário, viu, gente? Mas aí eu sei que ia chover nos comentários. Não, porque não é assim, porque não sei o quê, porque eu conheço fulano que conhece não sei quem, que conhece não sei aquilo outro. Vamos falar com quem entende, quem tá na área? Eu peguei aqui pelo WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham paciência pra ouvir, mas é importante a gente ouvir quem tá na área e já tá um tempo aí pra poder compartilhar com a gente. Fala, Cauê. Beleza? Como que você tá? Aqui tá tudo tranquilo. Cara, sobre salários na área de TI. Eu sou na área de TI, mas eu sou específico na área de experiência do usuário UX Design, que tá ligado, né? Com programação, TI, desenvolvimento, mas pelo que eu já observei, cara, a galera que entra, brasileiro que entra na área de programação. Vamos colocar aí desenvolvedor, tem conhecimento com JavaScript, PHP, linguagem de programação pra desenvolvimento de sites ou aplicativos. Se o cara já tem uma bagagem, por mais que ele esteja começando, eu já vi muita gente que acabou de chegar, muito competente e já recebendo no seu primeiro trampo, na casa dos 80k por ano. Pelo que eu observei, muitos brasileiros que chegam aqui na Irlanda com já uma bagagem de desenvolvimento, programação, sites, aplicativos, produtos, eles já conseguem entrar com um salário bom, tá? Vai ter algumas exceções de... os caras acabam entrando com um salário menor, 60k, mas a maioria dos casos que eu vejo, né? Não sei se isso é uma estatística, é baseada no que eu observei, tá? É que os caras com experiência já recebem a partir dos 80k. Quando vai pra designer gráfico, o cara que mexe com impressão mesmo, né? Mais parte impressa do que digital, aí vai pros 50k, 60k. Aí depende da experiência também. Mas se for trabalhar em agência de publicidade, tá nessa casa. 60k, às vezes um pouco mais. E quando vai pro digital, né? Web designer, product designer, aí ele começa aí com 70k. 70k. O cara do design, ele vai sempre ter um salário menor que o desenvolvedor. É o que eu percebi aqui. Antes de eu me mudar pra Goway, eu morava em Dundalk. E eu conheci um brasileiro numa empresa que eu trabalhava, que ele falou assim, ah Wagner, eu vim estudar inglês, eu tinha meu passaporte italiano, resolvi, era pra ficar seis meses estudando inglês, resolvi mandar meu currículo pra empresa de tecnologia e chamaram ele. O primeiro trampo, ele falou que não chegou nem a trampar de nada, assim, de subemprego, no sentido cozinha, kitchen porter, essas coisas. Ele falou que mandou pra ver o que que ia dar e chamaram, ele falou que participou da entrevista e trampou lá. Tava trampando comigo nessa empresa. Primeiro trampo dele, nem tava pensando em arrumar trampo, mas ele tinha bagagem lá no Brasil, trabalhava em banco, ele era desenvolvedor de um banco lá, esqueci agora o nome. Mas tipo assim, agora o cara que ele não tem experiência, tipo, eu ainda acho que ele consegue entrar com um salário de 50, 60 mil, um brasileiro. Eu não sei, eu tô falando um brasileiro, mas de repente, eu não sei se é todo mundo, né? Eu não sei dizer o salário do... Bom, eu conheci um desenvolvedor que trabalhava comigo lá nessa empresa mesmo, ele era irlandês e era o primeiro trampo dele. E o primeiro trampo dele, se não me engano, ele me falou, era 60, 66, alguma coisa assim. E bora fazer o podcast, claro, que eu topo. Seria muito legal. Tá, desculpa, assim, ele não fala tão rápido assim, gente, eu que deixei no 1,5 aqui mesmo, tá? Mas ó, esse meu amigo, ele é passaporte europeu, ele tem passaporte europeu. E eu não sei se essas referências que ele tá usando, se são de brasileiros com passaporte brasileiro. E aí, o que que eu fiz? Eu fui num outro amigo meu que tá no passaporte brasileiro com o visto. E sobre, e quando vocês vierem, por favor, podem vir, vem visitar a gente, vai ser um prazer receber vocês, viu? E quanto à questão, assim, do salário, o que que eu consegui compartilhar com você? Eu não sou desenvolvedor, né? Eu trabalhei mais na área de marketing, digital. Ele tá cansado, ele tem dois filhos também. Deu uma bocejada ali, eu sei como é que é. Voltado assim pra tecnologia, uma área de máquina, uma área de técnica digital e marketing, né? Juntos. Aí depois eu fui pra gerenciamento de projeto, tudo. Mas, assim, o que, se é desenvolvedor, eu acredito que começa também com 38. Tudo que tá ali na lista do, eu colocaria assim, tudo que tá na lista do Critical Skills, com certeza eles vão começar com esse valor de 38, até porque a pessoa tá doida procurando o visto, né? Que é o primeiro passo. Aí depois de um ano, se você for pra uma igreja, se você for pra uma, tô com company, né? Se você for pra uma empresa maior, com certeza você consegue ganhar mais que esses 38. Desde o início, foi uma empresa grande. Agora se for empresa menor, vai ser 38, 40, 45, entendeu? Pra, é, isso eu não tô falando pra, eu tô falando pra pessoa que não é desenvolvedor, tá? Marketing, gerenciamento de projetos, esse tipo de profissão assim. Agora, pra uma pessoa que é realmente técnica e manja, eu acredito que ele vai começar nos 38, 40, um pouquinho mais e vai subindo, entendeu? É, 60, 70, na medida que ele for mudando de emprego. E, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Desculpa aí pelo podcast, mas espero poder ter ajudado. Eu acho que é mais ou menos essa pegada sim, entendeu? Qualquer coisa, só falar que a gente bate um papo. E eu esqueci, eu tava te perguntando isso há um tempo atrás. Você conseguiu contratar a pessoa que você tava procurando? Quer te ajudar com marketing digital e digital? Consegui, Tiagão. Olha lá, esse aqui é o Ramon. Olha lá, esse outro amigo, ele e a esposa, olha que legal essa história, ele e a esposa, acho que nem tem muito segredo, tá, gente? Eles têm até vídeo aqui no canal, foram estudar na Atlas pela Enjoy em Dublin, em menos de seis meses, os dois conseguiram visto de trabalho. E aí vocês vão pensar, não, mas aí um indicou para o outro, né, a mesma empresa e tal. Não, cada um conseguiu um visto de trabalho em empresas diferentes, totalmente nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele fala aqui, eu vou ler para vocês caso esteja muito pequenininho aí. Isso aqui é mais para a área que eu atuo, que é desenvolvimento. Sempre acaba recebendo algumas vagas no LinkedIn e em alguns outros grupos aqui. Atualmente, a área está menos aquecida que em alguns anos atrás. As contratatões estão bem menores e os salários não devem subir muito por isso. Entry level mínimo, né, o pessoal está começando, 40 mil. Nesse nível, geralmente são pessoas com começo de carreira. Aqui vai ser difícil a empresa patrocinar algum visto. O mid level, que seria intermediário, né, de 40 a 60 mil. Nesse nível, são pessoas já com algum tempo de experiência na área. Já é possível encontrar alguma empresa que patrocine a depender da área de trabalho. E o sênior, a partir de 60 mil. E o céu é o limite. Pessoas com um bom tempo de experiência atuando. Vai depender da empresa e tecnologia. As big techs podem pagar mais de 100 mil em geral. Ou bem mais se for algo que esteja em alta demanda agora. Especialista em IA, por exemplo. Mas também vão ser pessoas realmente especialistas. Não é para qualquer um que fez um curso básico de seis meses ou algo assim. Precisa de experiência real. Alguma atuação em empresas importantes ou pesquisa, mestrado, etc. Para conseguir passar bastante dos 100 mil. Quanto mais tempo de experiência e mais especializada na área, tende a conseguir um salário melhor. E aí... Oi, Cauê. Então, eu vou tentar fazer um resumo assim, com base na minha experiência, claro. Bom, falando mais assim do meu caso. Eu... Quando eu estava me aplicando para as vagas assim, em geral, né? Eu tive uma noção de quanto seria a média salarial, de acordo com o nível, né? No caso, júnior, mid-level e sênior. E no meu caso, assim, eu era plena no Brasil e quando eu cheguei aqui, eu estava me aplicando mais para vagas nessa área de pleno também, né? Que seria o intermediário, né? O mid-level. E aí, nessa faixa, assim, que eu vi, seria entre 40 e 60 anual, né? Então, eu consegui, no caso, um trabalho, né? Nessa área, no caso, de desenvolvimento nessa faixa, entre 40 e 60. Agora, eu tenho um amigo e isso, no caso, contando, assim, o visto também, né? Contando que eu precisava do visto. Já tinha um colega, né? Na escola, onde ele tinha uma bagagem maior do Brasil também, mas também estava naquela questão, né? Do nível do inglês e tal. E ele estava ali terminando o B1, né? Terminando o B1, né? Mais ou menos nesse nível. E também estava procurando trabalhos. Ele tinha um pouco mais experiência, né? No caso, em tecnologia, programação. E ele estava se aplicando para vagas também ali de nível sênior. E, assim, pelo que ele me falou, né? Ele conseguiu um trabalho. Depois de um tempo, ele demorou um pouco mais. No caso, pelo que eu lembro, mais ou menos, ele levou mais de seis meses, assim, para achar um trabalho na área. Aqui, dá-se o visto, né? E ele conseguiu aí em faixa de 70, né? Foi 70 que ele falou. 70 por ano. Então, assim, eu acho, na minha experiência, pelas pessoas que conheço, pelas vagas, assim, que estão disponíveis mesmo, né? Eu acredito que fica entre, para nível médio, né? No caso, pleno, ficaria. Isso considerando que na área de programação, né? De desenvolvimento, seria entre 40 e 60. E para 100 ou acima de 70, né? Geralmente, é acima de 70. E, pelo menos, desses dois exemplos, assim, que eu... Um eu mesmo e outro, esse colega aqui da escola. Espero que tenha ajudado. Aí, eu posso também falar... Eu sei, conheço o meu colega do trabalho mesmo. Ele não é brasileiro, mas trabalha no mesmo nível que eu, na empresa. No caso, um mid-level também, né? E... Como é que se fala? Ele não é... Ele é indiano, né? Não é brasileiro e ele ganha a mesma faixa salarial, assim. E ele também precisou de visto. Então, acredito que não esteja tão fora, assim, independente... Acho que, pelo menos, nesse segmento de precisão de visto e nível médio, esse valor, assim, acredito que, pelo menos na minha empresa, que não é uma empresa muito grande, mas também não é uma empresa tão pequena. Tem entre aí 150, mais ou menos, funcionários. A empresa é só de tecnologia, mas tem uns 150 funcionários por aí, em média. Então, a média salarial é essa para nível médio. Agradecendo aqui todos vocês, viu, pessoal? Gente, o que vocês acharam? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu aqui, eu fui bem pé no chão, tá? Eu coloquei uma entrada aí de 45 mil ao ano. E como vocês viram, muitos brasileiros conseguem entrar nessa faixa para cima, né? Inclusive, brasileiros com pouco inglês, mas com muita experiência, ganhando 70 mil para cima, tá? Ah, Cauê, mas os impostos da Irlanda são muito altos, isso e aquilo, porque depois acaba... Realmente, gente, a Irlanda tem um sistema de taxação que quanto mais você ganha, mais você paga. Diferente do Brasil, que os milionários não pagam nada, e quanto mais pobre você é, mais imposto cai no lombo, né? Mas isso faz com que diminua um pouco a desigualdade de vida da população, desigualdade social, né? De qualquer forma, gente, o que que eu acho de estudo, né? Se você é um profissional de TI que ganha seus 20 mil para cima reais, né? Por mês no Brasil, vive uma vida boa, né? Dá para você morar num condomínio, não ter problema com, sei lá, violência. Você vai viver naquela bolha, né? Naquela bolha, você vai viver blindado, né? Na Irlanda, o poder de compra é muito maior, assim. Não dá para comparar com o Brasil. Já fiz vídeo aqui, é ridículo, assim, sabe? Você tem, meu, é bizarro, é bizarro você pegar uma pessoa que tira 4, 5, 6 mil euros por mês, comparar com uma pessoa que ganha 20 mil reais no Brasil. É, assim, absurdo. Com 5 mil euros é muito dinheiro, muito dinheiro. Assim, eu não sei, né? Eu vivo uma vida simples, assim, não preciso de muita coisa. 5, nossa, 5 mil euros é muito dinheiro, muito dinheiro na Irlanda, tá? Principalmente se você mora no interior, né? Se tiver a sua casinha já, né? Quitada, que muitos, né? Tem esse objetivo, eu acredito que é um bom salário. Mas me digam aqui vocês, me digam aqui vocês nos comentários o que vocês acham. Você é da área, da área de TI, mora em Dublin, mora no interior, tá certo o meu cálculo? O pessoal tá falando besteira, tá falando, tá condizendo com a realidade da maioria ou da minoria ou só a sua? Não sei, conta aqui para a gente, é legal a gente continuar esse bate-papo. Grande abraço. Ah, lembrando, pessoal, dia 13, sábado que vem, às 9 horas da manhã, bom, vocês acessaram aí, tem aqui na descrição do vídeo o grupo do WhatsApp, onde a gente vai lançar para você todas as novidades para você seguir uma carreira no exterior. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers.